Me dá para o chá. Nossa, uau! Uau! A produção Nelsinha, olha, trouxe aqui um chá para comemorar a vida. De capim sereira. De capim santo, né? Todo mundo quer um pouquinho de santo, né? Ah, sim, que maravilha. Nós somos filhos de Deus, né? Sim, sim. De Deus. A gente tem essa potencialidade divina. Não é? O ser mais perfeito da face da terra é o homem, é a mulher. Não é? É verdade. No privilégio ainda é a mulher, porque a mulher fica nove meses girando, a criança não vê nem que eu poderia me amamentar. Meu marido era tão, mas tão, tão paizão, que ele tinha ciúmes. A Aline nasceu, a noite ele nem dormia, a Aline chorava, pegava, ficava dançando com a Aline. A segunda, o que aconteceu? Eu fiquei grávida da Delita, quando eu soube, eu estava com seis meses, né? E ela só queria ficar comigo. A mãe que amamenta, né? Então, é normal, né? Ela falou assim, eu já consegui, avô, viu? Ela, essa não quer vir comigo. A Aline já foi logo de cara, ela era a mais velha, né? Ela, essa não quer vir comigo, o que que eu faço? Isso daí, por coincidência, né? Eu tive que parar de amamentá-la. E até teve um pouco de trauma. Até hoje, ela quer comer qualquer coisa do meu prato. Olha só. Ai, mãe, eu tô esperando assim. Eu não entendia. Ela foi fazer até um tratamento psicológico. Era porque ela, antes do tempo, ela queria ficar mais, ela era muito grusava em mim, né? Sim. Aí que o Aline falou assim, aí os homens poderiam amamentar também, né? Ia ajudar a gente também. E até ficar grávida, porque a gente sofre da gravidez. Sim. Mas ele, olha, ele é amalido, bom com receita, mas pai pode ter igual, melhor, né? Que maravilha. E ele era amalidão, igual o seu do mundo. Sim. Ele fazia... Parceiro. Meu parceiro. Como ele fazia, ele fez a pós-graduação em arrumar a mesa, né? Para arrumar a mesa na igreja, né? Então, quando eu casei, ele ficava meio assim, porque o pai queria comida quente, saindo fumacinho, na panela, na mesa, né? Meu pai veio da roça, né? Meu pai, o pai dele era sentiante muito pobre. Posso já começar? Ah, é, vamos. Brinde. Brinde à vida, ao mergulho na vida, nas histórias de vida. É isso aí. Então, eu sei que... E aí foi se amoldando, né? Meu pai ficou mais recintado, né? E a mesa sempre tinha, na época, porque não usava enfeite na mesa. Ele pegava alguma folha, alguma coisa verde para colocar na mesa. Tinha um copo vazado, ele colocava uma rosa. Era um copo de vinho. Você colocava assim, tinha espaço vazado, ele colocava a rosa. Mas ele dava muito, muito caprichoso. Diferente da aquariana, da vanila. Tá, sim. É, nós aquarianas... Eu conheço, você sabia? Como? Aquariana? Ah, é? Então... Agora eu lembrei, a Nelsinha até falou aqui na porta, aquariana, a linha aquariana, o Nelsinha aquariana, o Marcos, que é meu amigo aquariano. Toda gente boa. Gente, a dona Ney, que tá todo dia na minha casa, aquariana. Abraço, dona Ney. Olha, mas é incrível. É incrível. Então a gente tem uns atletas, eu não sei, porque ele mora sozinha. Eu não moro muito sozinha, não. Porque a dona Ney fica até um tempão lá, né? E os cachorros são meus amigos, meus vizinhos. Tenho ao lado, tenho agora uma clínica veterinária. Além do alarme, tudo que eu tenho direito, né? Os cachorros ficam tomando conta. Porque é vizinho, não é lá, não entra mais ninguém. Eles estão lá e faz barulhinho lá. Agora pensando nisso, por favor, gente, não solte tantos rojões. Não solte. É verdade. Os bichinhos, as pessoas estão nos hospitais. O mesmo o vizinho tem gente de idade, doente, né? As crianças, as crianças. É, então eu acho que é muito triste. E balão? Por que balão no céu? Que tem as estrelas da lua? Na ordem que não é. Coisa maravilhosa, né? Você vê a lua, todas as fases da lua, as estrelas. O sol, né? Você vê que ela está com o sol, né? A lua que entra no seu quarto, né? Para te iluminar. Eu vejo a lua toda, né? Porque eu não o achei, ela entra no meu quarto. Pior que entra. Pior não, melhor, né? Melhor. Aí eu sinto que são as pessoas que, sabe, que estão nessa vida. Porque no dia a dia tem muitos anjos, né? Anjos de asso invisível que a gente não sabe, mas tem certeza que é anjo. Na minha casa eu sei que vai ter anjo. Lá no colégio tem muitos anjos. Na sua casa também tem uns anjos, né? Na sua família, né? Então eu quero agradecer para todas as pessoas que eu... Às vezes a gente vem até lá, filho, cozinha. Mas é para tudo virar festa, melhorar. Tudo é para ensinamento da gente. Porque o Paulo fala assim, quando não se viaja tanto, está fazendo cuidado, bonitão, desse sorriso bonito. E cuidado não ser Paulo também, porque a Linha também bonitona, né? Um sorriso lindo. Ai, só que uma cara noçada, quando a gente vem, parece um vulcão, ferve tudo. O amor, ó, cresce, cresce no infinito. E um dia eu fiquei até com a vermelha, eu vou buscar o... Aline foi comigo, né? Assim, eu vou buscar o Paulo no aeroporto, gente, eu fiquei com a vermelha. Tanto que ele se agarrava, pode ser uma mansa. Bom, quem está bem casada é a mulher amante e vice-versa, né? Claro. Você está na mora do dia a dia. Bom, desculpa aí, agora eu falo de você mais. Você que eu falei do Wilson, né? Você tinha me perguntado. Estuda no colégio, hein? Estuda no colégio. Porque sabe que o colégio tem destino sempre em arte e esporte. E olha, antes de eu falar do seu filho, eu quero falar uma coisa que está aqui, ó. Todo mundo fala que tem que aprender uma língua, quanto mais tem, melhor. Eu acho que qualquer língua. Pode ser francês, espanhol, né? Duas pequenininhas. Mas eu acho que tudo tem que aprender cedo. Dele, escrevei, quanto mais cedo, melhor. Tocar isso, tocar o tambor, piano, acordeon. Eu fiz acordeon um certo tempo, né? Eu falei mesmo. Só que, infelizmente, eu comecei com piano, adorava piano. Mas quando eu vi um parente nosso, que é um grande dentista, né? Filho de um sócio, meu pai, ele tocava acordeon. Ah, que coisa mania, né? Aí eu falei que eu queria acordeon. Mas eu fiquei assim com cifosa, porque a gente, normalmente, eu não sei, não tem postura, né? Sentar, já tocando acordeon. Mas eu fui até o terceiro ano de acordeon, primeiro ano de armonia do conservatório da prefeitura. E quem deu ênfase a isso foi o da família do Noronha, né? O Dom de Vasconcelos de Noronha, um beijo, você até cai com o Nain, meus pais. É verdade. Grande homem, grande homem. Continua. O Wilson, ele é um menino muito sensível, muito perspicaz, ele observa muito e ele gosta muito de desenhar. Desenha muito bem. E agora ele tá na fase do futebol, imagina agora na Copa, o coraçãozinho desse Ruivinho, como é que tá, né? Hoje, então... Ele pulava, né? Pulava. Se jogou no chão várias vezes, inclusive, em homenagem a Neymar. E vibrou muito, vibrou muito. E, então, ele nessa fase do futebol, além de desenhar muitos jogadores, ele com aquela bola no pé. E isso é interessante porque eu levo... Eu conto essa história também muito para os professores, que eu dou formação para os professores na rede municipal de Guarulhos. Dou formação por meio dos contos de tradição oral, da literatura, antigas, cirandas. Tudo para além desse desfrute maravilhoso todo, é para refletir sobre a prática pedagógica, sobre a autoria do professor. E, essencialmente, é um trabalho de autoconhecimento. E eu levo muito... Eu conto isso, essa história para os professores, para aproximar-nos, inclusive, né? Então, assim, o Wilson tá na fase do futebol e essa bola no pé. E essa... Oi, 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 olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. E essa bola que rola daqui, rola de lá. Enquanto essa bola rola, essa bola gira, ele se desenvolve fisicamente, intelectualmente. Então, essa parte cognitiva que vem se ampliando emocionalmente. É uma inteligência que ele vem ampliando também, que é muito emocionante de apreciar e de aprender também com ele. E a parte espiritual. E eu vejo mesmo, nesse desenvolvimento, no centro de uma mandala da vida. Olha! E ele é tão colorido, tão vibrante, que é como se eu fosse... Pois é. E ele me convida para o centro dessa mandala e eu me reconheço também nela. Então, eu tô nesse movimento circular. E pintada... Minha mandala é pintada pelo giz de cera do Wilson. Então, é muito bonito de ver esse desenvolvimento todo e circular. É interessante observar essa simbologia da circularidade, né? Desse mundo que é circular, dos elementos da natureza. A barriga de uma mulher, a Aline pode dizer hoje como é que ela tá se vendo. É tudo muito circular. A cabeça de um bebê, o miolo das flores, é tudo circular. E o quanto integra essa circularidade? Tanto que nos meus encontros com os professores, a estética, pra que tenha a ética de toda essa proposta artística, lúdica, pedagógica, é a circularidade. É o círculo, é a roda, é a ciranda. E eu vou aproveitar, posso trazer uma história? Lógico. Só que uma história de literatura. E a tortação dessa calor. E aí M Deus!